Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Começa neste momento a cerimônia de assinatura de contrato para a construção de uma nova ponte sobre o rio Guaíba, no Rio Grande do Sul. Obra que deve melhorar o trânsito na região metropolitana de Porto Alegre. Acompanhe. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar a presidenta Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil. Saudar o senador Aloysio Mercadante, ministro de Estado, chefe da Casa Civil. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, governador Tasso Genro. Ministro Miguel Rossetto, ministro de Estado e Desenvolvimento Agrário. General Elito, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Ministro Delis Salvati, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Ministro Thomas Trauma, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Comunicação Social. Ministro Maria do Rosário, ministro de Estado, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos. Senadora Ana Mélia, senadora pelo Rio Grande do Sul. Prefeito José Fortunati, prefeito municipal de Porto Alegre. Henrique Tavares, prefeito municipal de Guaíba. Miguel Mazella, nosso companheiro secretário executivo do Ministério de Transportes. General Jorge Frasch, diretor-geral do DENIT. Jorge Bastos, diretor-geral da NTT. José Lúcio, diretor-presidente da Valec. E saudar o senhor Marco de Queiroz Galvão, presidente da Queiroz Galvão, empresa vencedora do Certame, cujo contrato estamos assinando hoje. O doutor Fernando Stuck, diretor-executivo da EGT, também faz parte do consórcio. O doutor José Milha, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Senhor, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Presidenta, hoje vamos assinar o contrato da licitação da segunda ponte do Rio Guaíba, que faz a ligação da capital gaúcha com o interior do estado, principalmente o sul do estado, passando pela ilha do Pavão até a ilha grande dos marinheiros, conectando rodovias de integração nacional. Está inserida na bacia hidrográfica do lago Guaíba e intercepta setores territoriais que compõem a área de proteção ambiental do delta do Jacuí. Esse empreendimento, empreendimento histórico, visa restabelecer um nível de serviço adequado na chegada e saída da capital do Rio Grande do Sul, para todos os veículos inseridos nessas rotas, haja vista a situação precária encontrada atualmente em virtude do esgotamento da capacidade das vias atuais, agravadas pelos constantes ensamentos do vão móvel, da ponte, que hoje serve a essa ligação, e as falhas que são apresentadas pelo sistema operacionais, que acabam gerando enormes congestionamentos no sistema viário da cidade, da rodovia e da região. A efetivação desse empreendimento é um anseio do povo do Rio Grande do Sul, em particular da região metropolitana de Porto Alegre, e a expectativa é que mais de 50 mil veículos vão utilizar diariamente essa ponte. A região metropolitana de Porto Alegre compõe hoje mais de 33 municípios, e há uma estimativa pelo IBGE de uma população de mais de 4 milhões de habitantes. A atual ponte, presidenta, foi inaugurada em 28 de 12 de 1958, 55 anos. Há muito, o povo do Rio Grande do Sul almejava por essa nova ponte. Este é um empreendimento grandioso, empreendimento com extensão de 1.900 metros, só a ponte, mas com 7.300 metros, se incluirá acessos e elevados. Em cada sentido haverá duas faixas de trânsito de 3,60 metros, refúgio central e lateral de no mínimo 1,20 metros e acostamento com 3 metros de largura. O volume de concreto é de 170 mil metros cúbicos, consumo de aço de 17.600 tuneladas. A previsão é empregar mais de 1.100 operários. Haverá três vãos navegáveis de 143 metros. O vencedor desse consórcio, melhor, o vencedor dessa licitação, o consórcio Ponte do Guaíba, formado pelas empresas Construtora Queiroz Galvão e EGT Engenharia. O valor do empreendimento da licitação foi de R$ 649,6 milhões, R$ 650 milhões, portanto. R$ 26,8% abaixo do orçado, uma economia de R$ 231 milhões. Todas as providências serão tomadas para que esse empreendimento esteja pronto em três anos e entregue à população do Rio Grande do Sul. Logo após a assinatura do contrato, o DENIT e o consórcio Ponte Guaíba vão a campo identificar terrenos para a relocação das famílias que serão afetadas pelas obras da segunda ponte. E elas serão relocadas o mais próximo possível da área de intervenção, a fim de minimizar os impactos. Simultaneamente, será realizado detalhamento do cadastro dos moradores, temos com base o levantamento preliminar elaborado pela Prefeitura de Porto Alegre. O programa de realocação na Ponte do Guaíba será similar ao realizado na BR-448, a rodovia do parque, reconhecido internacionalmente como modelo de relocação humanizada. Esse programa não se limita à transferência das famílias para as novas unidades habitacionais, com toda a infraestrutura necessária. Envolve também ações sociais, como capacitação, geração de trabalho e renda, educação ambiental e patrimonial, planejamento e gestão de orçamento familiar. Desenvolvimento de organização comunitária, além de caminhamento aos serviços públicos, como obtenção de documentos, acesso à educação e saúde, entre outros. O objetivo é proporcionar a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas que serão afetadas pelas obras e garantir a sustentabilidade do empreendimento. Disto isso, presidente, peço licença para lhe dizer da importância do seu governo para o Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, através do PAC-1, do PAC-2, há valores previstos de desembolso até 2017 de R$ 9,24 bilhões em obras no Rio Grande do Sul. São obras de adequação e duplicação, construção e travessias. Obras concluídas. BR-101, adequação da Divina Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Osório, uma obra de 89 quilômetros, com valor de R$ 1 bilhão. A BR-448, que V. Exª se inaugurou em dezembro do ano passado e que serve hoje também à região metropolitana de Porto Alegre, com 22 quilômetros, inaugurada no dia 12 de 2013, investimento de R$ 1 bilhão e R$ 340 milhões. A BR-470, Rio Grande do Sul, construção de Barracão à Lagoa Vermelha, R$ 75,2 quilômetros, concluído em 7 de 2013, R$ 75 milhões. Em andamento, obras da importância como a duplicação Guaíba Pelotas, R$ 235 quilômetros, conclusão prevista para o próximo ano, investimento de R$ 957 milhões. BR-116, duplicação dos irmãos Gravataí, inclui, inclusive, o viaduto Sapucaia. R$ 36 quilômetros, conclusão, no meado desse ano, no mês de junho, julho, R$ 228 milhões de investimentos. BR-285, Rio Grande do Sul, construção de V. Exª, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a São José dos Ausentes e Bom Jesus, R$ 54 quilômetros, conclusão de 12 do ano que vem, no final do ano que vem, R$ 105 milhões de investimentos. BR-386, Rio Grande do Sul, duplicação Tabaí Estrela, 34 quilômetros, conclusão, em 5 de 2014, R$ 252 milhões. E a BR-116, 392, duplicação Pelotas e o Grande, um investimento de R$ 1 bilhão. Obras projetadas, para início, em breve. BR-116, adequação Estância Velha dos Irmãos, 43 milhões de investimentos. BR-116, construção Ponte Fronteira Brasil-Uruguai-Jaguarão, início, ainda este ano, investimento de R$ 146 milhões. BR-116, adequação Porto Alegre-Novo Hamburgo, 36 quilômetros, início, no meado deste ano, investimento de R$ 330 milhões, que vem desafogar o complexo BR-16, para Vale dos Sinos, na região metropolitana de Porto Alegre. BR-158, travessia de Santa Maria, com 16 quilômetros, também início, agora, em maio de 2014, investimento de R$ 283 milhões. BR-290, Rio Grande do Sul, duplicação Dourado do Sul, Pantano Grande, 116 quilômetros, início, em julho deste ano, com investimento de R$ 583 milhões. BR-392, construção Santa Maria-Santo Anjo, são 309 quilômetros, início, em 9 de 2014, R$ 1,6 bilhões de investimento. Quer dizer, a construção se fala aí, a duplicação. BR-448, bem bem, inauguramos, e V. Exª já autorizou a construção de Sapucaia, a Estância Velha. R$ 32 quilômetros, mais, R$ 530 milhões de investimentos. A quarta faixa da BR-290, a Freeway, já autorizado por V. Exª, com orçamento de R$ 156 milhões, e já aprovado pela NTT. Então, Sra. Presidente, é uma prestação de conta, que eu acho que traduz o seu amor pelo Rio Grande do Sul. Mas, não é diferente de qualquer Estado brasileiro, porque V. Exª ama o Brasil, e hoje faz história no Rio Grande do Sul. Dizia eu, na inauguração da 448, que agora a marca não seria mais a ponte móvel de Porto Alegre do Guaíba, que seria a ponte do Gravataí, mas, agora em diante, passará a ser essa segunda ponte do Rio Guaíba. Muito obrigado. Ouviremos as palavras do governador do Rio Grande do Sul, Sr. Tasso Genro. Querida Presidenta Dilma, Estimado ministro César Borges, amigo do Rio Grande do Brasil, e do companheiro ministro Aloysio Mercadante, minha saudação, muito respeitosa, a V. Exª, que compõe hoje uma referência fundamental para o que ocorre no Estado do Rio Grande do Sul. Minha saudação ao prefeito Tavares, de Guaíba, que nos acompanha, estimado prefeito Fortunati, de Porto Alegre, prefeito Jaro Jorge, de Guaíba, presidenta, que também está aqui, são prefeitos que são, perdão, prefeito de Canoas, prefeito de Guaíba, de Porto Alegre, de Canoas, que estão aqui, presidenta, envolvidos nesse projeto, nesse trabalho, e hoje redunda nessa decisão estratégica para o futuro do nosso Estado. A minha saudação à ministra Maria do Rosário, ministro Rosseto, ministro Pepe, que nos prestigia, ministro Ideli, nossa senadora Anamélia, que nos prestigia também, presidenta Fiergs, meus secretários, que me acompanham, saúdo no nome do secretário de Planejamento, João Mota, deputado Esperotto, que vem aqui representando a Assembleia Legislativa. Presidenta, a minha fala é muito curta, até porque o nosso ministro do Transporte esgotou de maneira magnífica o reconhecimento que a senhora tem da importância do Rio Grande do Sul para o futuro econômico, social e político do país. E o seu ministro, presidenta, que tem sido um ministro de todo o Brasil, e tem sido um ministro muito competente do seu governo, ele não tem deixado de olhar sistematicamente para o nosso Estado. ele tem tido uma responsabilidade de gestão e uma responsabilidade política que, de certa forma, hoje enlaça o Rio Grande do Sul com esta representação do seu governo que se origina da Bahia. Este relato que foi feito aqui, presidenta, se completa um momento virtuoso que o nosso Estado está passando. Nosso Estado, hoje, tem em carteira originários de investimentos de fora do Estado, de fora do país e de dentro do Estado, da iniciativa privada, quase 30 bilhões de reais, presidente. Isto não tem precedente na história do Rio Grande do Sul. Só um investimento que foi feito recentemente lá e que gerou 7.500 empregos da companhia Rio Grande do Sul e da Cicelulose supera duas formas que nós perdemos aquela vez para a Bahia e que agora estamos nos vingando. Eu quero tributar aqui, presidenta, o meu agradecimento em nome do povo gaúcho e tenho certeza que faço isso em nome de todos os partidos porque há não só um reconhecimento daquilo que a senhora tem feito pelo Estado, olhando o Estado como integrante da federação, era um Estado que antes dos governos do presidente Lula tinham um olhar muito escasso da federação e que isso mudou. O presidente e a senhora aprofundou. Então, o que eu tenho a lhe dizer mais essa iniciativa é o muito obrigado com um reconhecimento público e de coração do povo gaúcho que eu represento nesse momento. Obrigado, presidente. Neste momento, convidamos o general Jorge Ernesto Frasche, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DENIT e o senhor Marcos Queiroz Galvão, presidente do Conselho de Administração do Grupo Queiroz Galvão, para assinarem o contrato para a construção da segunda ponte sobre o rio Guaíba na BR-116-290 no Rio Grande do Sul. Com a palavra, a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos. Eu queria iniciar agradecendo a presença de todas as lideranças gaúchas que aqui compareceram. saudar o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que representa aqui os interesses do Estado. Saudar os ministros aqui presentes, o ministro César Borges dos Transportes, que tem demonstrado à frente do Ministério do Transporte uma capacidade de realização e de execução dos projetos que nós consideramos prioritários. o ministro Aluís Mercadante da Casa Civil, ministro Miguel Rosseto do Desenvolvimento Agrário, ministro José Elito do Gabinete de Segurança Institucional, a ministra Ideli Salvat da Secretaria de Relações Institucionais, o ministro Thomas Trauma da Secretaria de Comunicação Social e a ministra Maria do Rosário dos Direitos Humanos. Queria cumprimentar também aqui presentes a senadora Ana Amélia, o deputado federal Pepe Vargas e queria cumprimentar também os nossos prefeitos. O prefeito José Fortunati de Porto Alegre e o prefeito Henrique Tavares de Guaíba, que são os pontos geográficos da nossa segunda ponte de Guaíba. E saúdo Jairo Jorge representando todos os prefeitos da grande região metropolitana e do Rio Grande do Sul interessados não só na ligação da região metropolitana, mas também na ligação com a metade sul do Estado. Queria saudar ainda o senhor Heitor José Miller, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. E saúdo o senhor Miller pela sua dedicação desde logo a se empenhar por essa ponte, pela segunda ponte do Guaíba. Saúdo também o general Jorge Fraschi, diretor-geral do DENIT e o presidente do Conselho de Administração do Grupo Marcos Queiroz Calvão. Quando eu o cumprimentei, eu pedi que ele tivesse com a segunda ponte do Guaíba a mesma dedicação que ocorreu quando eles ganharam a licitação para a construção da BR-448. Tenho certeza que será assim. Queria também cumprimentar o Fernando Stuck, diretor executivo da EGT Engenharia. cumprimentar os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, os senhores fotógrafos e cinegrafistas. Eu gostaria de dizer hoje que no exercício de um cargo público, nós assumimos vários compromissos, todos importantes, a maioria urgente. nós, e aqui eu estou falando de todos os integrantes dos executivos, queremos cumpri-los e trabalhamos muito para isso. Há sempre um ou outro compromisso que acaba ganhando um peso significativo na nossa agenda. Na minha agenda, adquiriu esse peso significativo a segunda ponte do Guaíba, pelo fato de eu ter perfeita consciência da importância dessa ponte para a população do Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento do Estado e para a qualidade de vida dos porto-alegrenses, dos integrantes de toda a região metropolitana. E também pelo fato de ser uma demanda histórica. Mais de 20 anos se passaram com essa demanda sendo posta e reposta. E ainda, muitas vezes, pela proximidade pessoal que nós temos com o problema. No meu caso, pelo fato de eu morar. Eu estou presidente, mas moro em Porto Alegre. E de querer ver esse problema superado, eu sei o que acontece no trânsito da capital quando se eleva o vão da ponte do Guaíba. então, a construção da segunda ponte é um desses compromissos e eu tenho empenho em relação a ele. Por isso, eu fiz questão de participar da assinatura desse contrato. Nós, o governo federal, vai investir 649 milhões, um pouco mais de 649 milhões de reais, numa obra que é esperada por todos os gaúchos, como eu disse. Nós vamos ter quase 2 quilômetros de ponte mais 7 quilômetros e 300 metros de acessos elevados. Por que eu digo esses números? Para mostrar a significação deles quando se considera a largura do estuário do Guaíba e a importância do Rio Grande do Sul não ser seccionado quando o vão da segunda ponte se eleva? Porque até agora você tinha este fenômeno ocorrendo no Rio Grande do Sul sistematicamente. Se separava a capital de todos os gaúchos da metade sul do estado, cada vez que a ponte subia e lá ficava. Portanto, nós vamos ter menos congestionamento. Nós vamos ter algo que é fundamental para as pessoas, algo que a gente não consegue repor na vida que é o tempo. O tempo para o lazer, o tempo para a família, o tempo para olhar os filhos, enfim. O que o Rio Grande do Sul ganha com essa ponte, além da ligação e da sua unidade, da sua unicidade, ele ganha tempo. A partir de hoje, os projetos vão começar a ser elaborados, porque esta licitação foi na forma de RDC, Regime de Contratação Especial. O DENIT e o consórcio vencedor acordaram e analisaram os projetos à medida que forem sendo concluídos para acelerar o início das obras. Nossa expectativa é grande e trabalhamos e trabalharemos muito para que as obras comecem em junho. Em três anos, a partir de então, a segunda ponte do Guaíba deverá estar pronta. Estamos investindo muito para melhorar as condições de deslocamento da população de Porto Alegre e em toda a região metropolitana e, eu diria, em todo o Rio Grande do Sul. A recuperação do conjunto das obras que o governo federal realiza no estado do Rio Grande do Sul, feita pelo senhor ministro do transporte, mostra perfeitamente o tamanho e o escopo dos investimentos que nós realizamos. Eu tenho certeza que tanto a rodovia do Parque quanto o trecho São Leopoldo, Novo Hamburgo do Trens Urbe, quanto o aeromóvel, quanto todas as rodovias ampliadas e duplicadas, mudam a logística do estado do Rio Grande do Sul, transformam essa logística numa logística de qualidade e permite que o Rio Grande do Sul dê vários passos à frente em direção ao seu destino histórico de ser uma das economias mais importantes do nosso país. Os recursos para o metrô, não é, prefeito Fortunati, estão garantidos e agora, com muito orgulho, nós estamos garantindo também a segunda ponte do Guaíba. Ao consórcio responsável, eu pedi total dedicação à sua execução e fico muito satisfeita porque eu assisti à dedicação que o consórcio emprestou à construção da BR-448. Ao DENIT, ao Ministério dos Transportes, nós solicitamos acompanhamento das obras para que os prazos sejam cumpridos. Nós sabemos das dificuldades de obras de engenharia, mas, quando se trata metas, é para a gente buscar cumpri-las. A todos que estão aqui e os que não estão aqui, que sabem e que lutaram por essa obra, eu proponho que nós tenhamos pelo menos um dia de comemoração e que esse dia seja o dia que marca a tão sonhada segunda ponte do Guaíba. Eu queria lembrar algumas coisas. Em cada ação se reflete o sinal da sua época. Nessa ponte do Guaíba está refletido também o sinal de uma época que nós estamos vivendo, uma época diferente do nosso passado, não só como gaúchos, mas como brasileiros. A construção da ponte do Guaíba envolveu abaixo-assinado de associações de moradores, de associações as mais diversas da sociedade civil. Envolveu campanhas nas rádios, nos jornais, na internet, mobilização de pessoas, mobilização nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, reunião de técnicos do Estado com o governo federal, auditorias de preços, licitação, acompanhamento dos órgãos de controle federais sobre a evolução da obra, o Ministério Público e o Judiciário. Enfim, foram cumpridos todos os ritos burocráticos que marcam o nosso país com instituições ativas, independentes e democráticas. Sinal dos tempos. 50 anos atrás, na noite de hoje, o Brasil deixou de ser um país de instituições ativas, independentes e democráticas. Por 21 anos, mais de duas décadas, nossas instituições, nossa liberdade, nossos sonhos foram calados. Hoje, nós podemos olhar para esse período, olhar justamente do ponto de vista dessa obra específica, mas que mostra toda a capacidade e envolvimento de todas as instituições num clima de democracia. Nós podemos olhar para esse período e aprender com ele, porque nós ultrapassamos o esforço de cada um de nós, o esforço de todas as lideranças do passado, daqueles que vivem e daqueles que morreram, fizeram com que nós ultrapassássemos essa época, os 21 anos. nós aprendemos o valor da liberdade, o valor de um legislativo, de um judiciário independentes e ativos. Aprendemos o valor da liberdade de imprensa, o valor de eleger pelo voto direto e secreto de todos os brasileiros, governadores, prefeitos, de eleger, por exemplo, um exilado, um líder sindical que teria sido preso, que foi preso várias vezes e uma mulher também que foi prisioneira. Aprendemos o valor de ir às ruas e nós mostramos um diferencial quando as pessoas foram às ruas demandar mais democracia. Aqui no Brasil não houve um processo de abafamento deste fato. o valor, portanto, de ir às ruas, o valor de ter direitos e de exigir mais direitos. Embora nós saibamos que os regimes de exceção sobrevivem sempre pela interdição da verdade, pela interdição da transparência, nós temos o direito de esperar que, sob a democracia, se mantenha a transparência, se mantenha também o acesso e a garantia da verdade e da memória e, portanto, da história. Aliás, como eu disse quando instalamos a Comissão da Verdade, a palavra verdade na tradição ocidental, nossa, que é grega, é exatamente o oposto do esquecimento. e é algo tão forte que não dá guarida para o ressentimento, o ódio, nem tampouco para o perdão. Ela é só e, sobretudo, o contrário do esquecimento. É memória e a história. É nossa capacidade de contar tudo o que aconteceu. O dia de hoje exige que nós nos lembremos e contemos o que aconteceu. Devemos isso a todos os que morreram e desapareceram. Devemos aos torturados e aos perseguidos. Devemos às suas famílias. Devemos a todos os brasileiros. Lembrar e contar faz parte, e é um processo muito humano, e faz parte desse processo que nós iniciamos com as lutas do povo brasileiro pelas liberdades democráticas, pela anistia, pela constituinte, pelas eleições diretas, pelo crescimento com a inclusão social, pela comissão da verdade, enfim, por todos os processos de manifestação e de ampliação da nossa democracia que temos vivido ao longo das últimas décadas, graças a Deus. um processo que foi construído passo a passo durante cada um dos governos eleitos depois da ditadura. Nós reconquistamos a democracia à nossa maneira, por meio de lutas e de sacrifícios humanos irreparáveis, mas também por meio de pactos e acordos nacionais, muitos deles traduzidos na Constituição de 1988. Como eu disse na instalação da Comissão da Verdade, assim como eu respeito e reverencio os que lutaram pela democracia, enfrentando a truculência ilegal do Estado e nunca deixarei de enaltecer esses lutadores e essas lutadoras, também reconheço e valorizo os pactos políticos que nos levaram à redemocratização. A grande Hannah Arendt escreveu um dia que toda a dor humana pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. A dor que nós sofremos, as cicatrizes visíveis e invisíveis que ficaram nesses anos, elas podem ser suportadas e superadas, porque hoje temos uma democracia sólida e podemos contar nossa história. Como eu disse, nesse palácio, repito, há quase dois anos atrás, quando instalamos a Comissão da Verdade, eu disse, se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca, nunca, mas nunca mesmo pode existir uma história sem voz. E quem dá voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la. E acrescento, quem dá voz à história somos cada um de nós que no nosso cotidiano afirma, protege, respeita e amplia a democracia em nosso país. Muito obrigado. Obrigada. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. GENERAL AMBORNE . . . . .